Nós nos damos, Soberana Maíra, Deus vem e diz, Senhor, Deus nos dê o seu tempo, Vossa, nos mãos gerais, que mais a glória para sempre, tomado e relaxe o vosso poderoso amparo, que para nós nos levarmos, salvamos uma salve, Maíra. Salve, Maíra, Mãe, Misericórdia, grita, possui esperança a nossa salva, a vós tratando de verdade o Espírito de Eva, a vós esperando de repente, chorando de espalho de lágrimas, que a voz retornará a nós, estes vossos olhos e recordam a vós, amando o reino, que depois descebeu a nossa carne de Jesus, bendito é o fruto do vosso bem, óbvia a mente, óbvia a vós, ódoso que sempre vive na vida, óbvia a vós, Santa Mãe de Deus, para que sejam dignos as flores de Cristo, amém. Consagremos a nossa salvação. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, Amém. 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 O que eu sou, eu vejo que a voz é tensa, e bom para a minha mãe, guardar e defender-te, Como um filho bem amado, vossa mãe, como um filho bem amado, vossa mãe, Oh mãe do rostário, sois vossa e vossa, entre as outras cores, sois a paz com vossa, Entre as outras cores, sois a paz com vossa. E um pouquinho da ciência, acertou um pouquinho.